Concretamente falando, não existe qualquer prova da existência de vida fora da Terra. Nem vida, nem como vocês vão ver nas opções, inteligência. Se a gente não consegue imaginar o que seria esse bicho ou essa planta diferente, porque ela apareceria em um outro tipo de ambiente, se pensa em buscar vida como uma espécie de manifestação de inteligência. Então, por exemplo, inteligência como manifestação em ondas de rádio diferentes, por exemplo, que é um projeto que nos Estados Unidos encabeça, chamado SETI, a busca de inteligência extraterrestre, até hoje o que seria, vamos dizer assim, um projeto mais antigo, um projeto que tem muitos resultados, existe um site na internet chamado SETI, poderia ter mostrado para a gente, não, olha, tem uma onda de rádio diferente que pode ter sido gerada por alguma entidade, alguma civilização. Infelizmente, nem isso foi possível até hoje. E como para a gente achar o bicho ou a planta diferente fora da Terra, em outros, Marte, por exemplo, Marte é o planeta mais pertinho que a gente tem, em outros sistemas, outras estrelas, a gente ainda está muito eficiente em termos do avanço tecnológico necessário para isso. A gente não pode observar nenhum planeta de Terra. O único que a gente conseguiu até hoje foi Marte. Para a gente olhar, por exemplo, para os bilhões de outros planetas que seriam parecidos com a Terra, a gente teria que ter naves espaciais, a gente teria que ter um avanço tecnológico que a gente não tem. Então, olhar o bicho ou a planta extraterrestre ali em Lígda dependeria de uma tecnologia que a gente ainda não possui. Obrigado.